A CIDADE NO BRASIL 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 E a defesa, então a chão se salva, para o ver te vai, ouve a salva de paz. Mas o Landa já entra um, então a chão se abre e se vai lá! Ah, espera só um bocadinho! A minha ideia é hora. É só eu, eu, eu estou sentindo assim, um bocadinho, que eu vou já fazer. Há cinco da manhã, uma açordazinha, estávamos ali, companhia, com um vinho branco. Ah, que as pepinhos, pequeninos. Estás a ver? Tá aqui, mas na minha destra, estou a fazer tudo bem, mas tão menos. Vinha-nos lá e nos trechos ao Abadeu que era caverna e café, onde eu encontrei a boa de santos de atum e de discos que o Abadeu fazia, o que a gente chama agora os passarinhos, o que é que foi um bocadinho de carne frita. Começávamos ali às 6h30 da manhã, depois vimos a briolanja com uma assurda já a fazer laço. Vai tocar a cordeira, vai cantar e tem de passarmos o dia, tem aquilo. Por quê? Mas eu venho a fazer o meu trabalho com o Caminado. Era o pai que tinha uma vida aí despreocupados. Ah, não está no vinho tomadas! É tudo bem, tudo bem. Aguentar todos os todo dia assim. À noite vai a tocar no baile outra vez. Às 5h da manhã mais ou menos, lá estávamos nós na rua do barco, na bibliolanja, outro à fora do meu filho. Ele vai a sentar a caldeira. Não! É muito bom! Tchau, tchau.